Olá, trazendo informações aqui do centro de Arapiraca, informações sobre o trânsito. Eu me encontro na manhã desta quinta-feira, dia 1º de dezembro, aqui no Parque Sessicunha, centro aqui de Arapiraca, onde a casal vem fazendo aqui um trabalho em uma das ruas, na rua Marcelino Magalhães, e essa rua no momento está interditada. Está deixando o trânsito aqui lento, uma equipe da SMTT está aqui tentando controlar o trânsito, mas para você que precisa passar por a rua Delmiro Gouveia nesse exato momento, ou aqui nas mediações do Parque Sessicunha, se puder evitar é melhor, porque o trânsito está bastante lento, parando muito, devido a essa obra aqui sendo realizada, como vocês podem ver aqui no fundo nas imagens, pela empresa Agreste Saneamento, empresa da casal, fazendo uma ligação aqui, essa obra vai durar toda a manhã, então se você precisa passar por aqui e puder evitar, é melhor, o trânsito está bastante lento, existe aqui algumas equipes da SMTT, está ajudando aqui para melhorar o trânsito, mas está muito lento, como vocês podem observar, nas imagens, devido a essa obra de ligação aqui, está sendo realizada pela casal. Aqui do centro de Arapiraca, Rogério Nascimento, segue com vocês aí na programação, na rede Antena 7, também em 7 segundos, Arapiraca. Se você... ... ... ... Tchau.